Olá, meus queridos alunos do 9º ano de... Eu estou gravando esse videozinho aqui bem curtinho, só para mostrar a vocês uma coisinha. Essa daqui foi a primeira aula que eu passei a vocês sobre o American Presidents, que é uma breve história sobre os presidentes norte-americanos, Estados Unidos. E nessa primeira aula eu falei uma coisa bem importante aqui, que na maioria das vezes vocês se esquecem, ou outros não assistiram a primeira aula e nem se interessaram por assistir a primeira aula e vai tentar fazer o exercício assim mesmo, sem ter assistido. Aí fica perguntando coisas que eu já respondi aqui. Vamos ver só esse trechozinho aqui que eu quero mostrar para vocês. E vamos te ensinar um pouco sobre isso. Antes, você vai colocar lá seu nome, melhor, aqui em cima a mão da história. O seu nome, aqui você vai colocar a sua série, tá? Por exemplo, se for 9, você coloca o número 9, seguindo das letras TH. Se você for 1, 1, 9, TH. Se você for oitavo, 1, bota 8, TH. Depois aqui, em cima, você vai colocar tudo. Se é A, se é B, se é C. A data que você está realizando a atividade. Então isso aqui é importante. Muita gente está mandando foto da tarefa sem te fazer isso aqui. Aí não vale o ponto, tá? Porque eu não estou vendo a letra de quem está fazendo. Lembrando, pessoal, que se você vai copiar para o caderno, não precisa copiar o texto. Por mais que eu avise, por exemplo, estou avisando agora. Mas sempre tem um que vai dizer, é para copiar tudo? É porque não assistiu o vídeo. Não assistiu a aula. Aí foi isso que perguntam. Então eu estou dizendo que já, o texto não é necessário copiar. Você só vai copiar o quê? A atividade. Olha lá aqui, ó. Primeiro quesito. Aí tem que copiar tudo. A pergunta e as alternativas. A, B, C, D é tudo. Segundo quesito. Copia a pergunta e todas as alternativas. Você tem que copiar isso. E esse cabeçalho. Eu tenho que explicar aqui, ó. A gente está preenchido, ok? Agora eu vou mostrar aqui. Pois é, minha gente. Então, essa foi a primeira aula que eu passei. Não foi agora que está gravado. Isso aí não foi gravado agora. Foi gravado há, pelo menos, um mês atrás. Tá? E sempre, como eu falei no vídeo, sempre vai ter alguém que ainda vai perguntar. É para copiar tudo. Mas sabe por que é que pergunta? Porque eu não assisti uma videoaula. Infelizmente, a maioria dos alunos acha que pode fazer as coisas sem ter assistido, sem ter se preparado, sem ter estudado. Quando, na realidade, não consegue. Não pode. Então, tem que fazer o cabeçalho ali, como eu expliquei. E tem que copiar as perguntas e todas as alternativas. Ainda tem gente que, quando copia, copia só a letra A, B, C, D. E o que está dizendo ali na letra A, B, C, não copia. Aí marca um X na letra. Está errado. Tem que copiar a letra e a alternativa toda, completa. Esse textão aí, não. Não é necessário copiar. Ok? Então, é isso. Eu gravei esse videozinho só para mostrar a vocês que eu já tinha falado isso. Que não é necessário copiar os textos. Mas sempre tem um que aparece depois, que cai de paraquedas, que não assistiu a aula. Sim, professor, eu não estava com o celular. Eu não estava podendo. Sim, beleza. Não estou querendo discutir com você nem dizer que a culpa foi sua, não. Mas procure assistir as aulas. Se vocês assistirem, tem muitas informações que não vão ser necessárias estar perguntando, porque eu já respondi na aula. Agora, se você assistiu as aulas todas e tem uma informação que você quer e não aparece lá, por favor, coloque lá no grupo, pergunte, porque aí eu vou ter o prazer de responder. Certo? Então, termine esse trabalho. Não foi agora. Já faz mais de três semanas. Depois que terminar, tiver tudo respondido. Cabeçalho ali com seu nome, sua turma. Aí você tira uma foto e envie para mim. Tá bom? Tchauzinho.